Olá, boa tarde. Essencialmente é a renovação que está aqui ainda em protótipo de uma bancada a micro-bentos que já é suavejamente conhecida, que tivemos em Portugal já exposta, que neste caso foi reduzida à dimensão para ir de acordo ao mercado, que também podia que o preço fosse ligeiramente alterado para ser mais competitivo, e então fizemos uma bancada mais pequena. É isso, essencialmente. Mas vocês trabalham com a Asta em várias linhas de produtos, é assim? É assim, trabalhamos com a linha toda que eles têm, as cabines de pintura, os painéis endotérmicos, e agora também na área industrial os novos elevadores que estão a sair para, em altura, poder resolver alguns problemas de mobilidade e de elevação. Só para terminar, como é que está a alta roda em Portugal nestes primeiros quase três, dois meses e meio, diria, do início do ano? Ainda estávamos na expectativa. O ano não arrancou com grande força, na verdade. Se vendêssemos orçamentos, estávamos a faturar imenso.